Ele é iridescente. É iridescente, vocês não estão entendendo, ó. Continuo testando uma nova iluminação, eu nunca tô satisfeita com os vídeos, então hoje a gente vai nesse formato e vocês me contam se vocês preferem como tava sendo até então ou dessa forma, tá? Bora começar porque tem muito produto pra testar, tem novidades, novidades pra mim, né? Da linha Melu, tem novidades de Mari Maria, tem produtos novos da Drid também, quem diria, né? A Drid voltou a me mandar seus produtinhos. E bora lá começar então, meu amor, esta maquilagem. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, vamos fazer uma maquiagem completa, porque quando eu não faço a maquiagem completa, vocês me xingam! E eu quero testar uma base também, né? Então, assim, testar hidratante. Hidratante, gente, tem bastante coisa nova aqui, ó, eu amo esse tipo de vídeo, vamos se divertir, então. E no final, eu te dou a minha opinião do que vale a pena comprar, baseado apenas em fontes da minha cabeça nessa primeira impressão, e o que não vale. Primeira coisa, gente, eu comprei, assim, ó, super porque eu tava precisando de um esfoliante, esse produto aqui da Melu, e ele é um sabonete esfoliante facial com depantenol, sementes de morango, cristais de quartzo e extrato glicólico de camomila. Vocês apenas não têm noção do que é este produto, sabe por quê? Pensa, amigo, a gente lava o rosto, né, com um sabonete, depois a gente usa o esfoliante. Aqui a gente já tem um sabonete esfoliante, então, assim, praticidade. O cheiro deste produto, o cheiro de, hum, de forma geral dos produtos da Melu, né, tô encantada. Ele tem um cheirinho de morango, né, obviamente, assim, gurias, comprem, porque é baratinho. A pele ficou no viço, a pele ficou gostosa. Deixa rolando pra vocês um take do meu banho, que tomei agora antes de gravar o vídeo, que foi a primeira vez que eu utilizei esse sabonete. Achei a textura super gostosa, desliza muito fácil, ele não faz muita espuma, faz um pouquinho. As partículas que fazem a esfoliação, que são as sementes de morango, são super suaves, apesar de serem um pouquinho grandes, elas são suaves. O cheiro é encantador, ele não arde os olhos. Tô fazendo aí o teste com um pouco de medo, mas não ardeu nada os olhos. E se arde esse também, tudo bem, porque é um sabonete, geralmente sabonete arde mesmo, mas esse não ardeu. Então, assim, super aprovei essa primeira utilização, né, essas primeiras impressões. É um produtinho pra ficar de olho aí. Bora começar, então, com a maquiagem em si. Drid! Drid lançou uns cremes, gurias! Lançou uns cremes, ótimo, né? A gente tem o gel creme revitalizante pra pele mista, oleosa, e o gel facial revitalizante pra pele normal, a seca. Eu nem sabia que a Drid tava lançando isso. Eles me mandaram shampoo, eles me mandaram água micelar, eles me mandaram um monte de coisa, eu fiquei bem faceira, tem máscaras à prova d'água aqui pra testar também. Mas, olha só o que eu quero fazer. A minha pele é uma pele normal, mas o hidratante aqui é normal a seca, e a gente tem mista oleosa. Então, eu vou fazer, assim, um samba, um samba aqui nessa face, ó. Esse aqui, que é o pra pele oleosa, ele é verdinho. Deixa eu ver o outro, que eu não me lembro a cor. Ah, é branquinho. Ó, eles têm essa diferença na tonalidade. Então, no meu rosto, de forma geral, eu vou usar esse aqui da pele oleosa. E ele é super emoliente, gente, ele desliza muito. O próprio hidratante da Drid, pré-maquiagem, que é um primer hidratante, foi meu queridinho. É meu queridinho, eu gosto muito, né? Já há bastante tempo. Vou evitar a área dos olhos, porque na área dos olhos, eu vou usar o outro, que é pra pele normal a seca, né? Vamos pensar, assim, logicamente, imagino que ele vai hidratar um pouco mais. Eu já utilizei os dois pra dormir, cada dia um, né? Pra gente testar. E, realmente, eu sinto, senti a pele mais hidratada, aquela hidratação pesadona, que eu amo no inverno, com esse branquinho, né? Então, assim, tô hidratando com carinho essa área, porque eu quero usar, de novo, o corretivo da Melu, porque eu não me conformei. Eu quero fazer ele ficar bonito, porque no vídeo anterior não ficou. Inclusive, tem vídeo testando bem recente aqui outros produtos da Melu, tá? Eu vou tentar não repetir. Deixa eu ver. Não tô repetindo nenhum. Só o corretivo nesse vídeo, porque eu quero testar de outra forma. Então, se ficou curiosa, depois vou deixar linkadinho aqui. Temos o Lip Oil de Pitanga. São três versões. Eu nem abri. Eu tô muito, sou muito querida com vocês, né? Quando dá, primeiras impressões real. Esses dias eu andei fazendo live, né? Testando algumas coisas. Eu não me aguentei. Então, por isso, eu tenho que me seguir lá no Instagram, meu amor. Porque foi uma live surpresa. Apenas. Eu amo Ruby Rose. Estou amando Melu. O que eu não gosto, de forma geral, não é só Ruby Rose que faz isso, é quando metade das informações... Metade não, né? Quase todas as informações se perdem nesse plastiquinho que a gente arranca. E aí? Faz o quê? Né? Como é que a gente fica sabendo? Enfim, acho mais fácil quando tá na embalagem. Mas tá, só um parênteses, ó. Vamos testar o Lip Oil. Tem um cheirinho, que eu imagino que seja alusivo à pitanga. Eu não gosto de pitanga, eu não como pitanga. Se eu tinha uma árvore de pitanga em casa e não comia. Agora a acerola, meu amor. Podia passar o dia a base de acerola. Bem olhinho mesmo, bem Lip Oil. Hum, gostoso. Deixa eu ver. Será que isso é pitanga, gente? Alguém que já usou, sabe, esse cheiro é de pitanga. Imagino que sim, que até então os cheiros estão correspondendo, né? Olha como fica brilhoso o lábio, bem hidratadinho. Gostei. Comprei a base da Melu. Ai, que medo. Melu by Ruby Rose, base líquida, média cobertura, extrato de chá verde, manteiga de karité, vitamina E. Ela vem com 25 gramas, não é o 30 que a gente tá acostumado. Base líquida, descobertura média, é o que eu gosto. Cor MC52, tô com certo medo de ficar escura pra mim. Vou aplicar de um lado com pincelhas, com pincelhas, pra ir pintando o rosto. É. Ai, gente, cheiro. Que cheiro diferente, gente. Tipo, um cheiro refrescante, assim, parece que tem martelã junto. Que loucura, mas ele é misturado com alguma outra coisa que eu não identifiquei. Olha, é um rebocão. É que quando a gente aplica assim com pincel, né? A gente aplica uma quantidade maior mesmo, fica mais concentrada. E realmente essa cor tá um pouquinho escura pra mim, acho. Depois eu vou arrumar com o corretivo. Tudo bem. Eu gostei da embalagem dela, porque é uma embalagem de bisnaga, né? Então, assim, é super fácil. Vai apertando, não tem. É o tipo de embalagem mais prática, a meu ver. Aproveita o primeiro comentário do vídeo. Qual é o teu tipo favorito de embalagem de base? Tu prefere uma embalagem que seja mais encorpada, de vidro, ou de um acrílico pesado? Uma coisa assim que tenha uma presença? Geralmente, os maquiadores gostam de base assim. Tem uma presença pra botar na mancada. Mancada, que ainda fui eu aqui no caso, né? Na bancada. Ou tu é da turma da praticidade, da embalagem mais barata, da embalagem mais fácil de manejar, da embalagem que quando termina a base tu pode cortar e pegar o que tem ali dentro. Quero saber qual é o teu time neste quesito. Olha, eu tô achando muito, muito bonita esta cobertura. Gente, isso aqui não é média alta, tá? É alta. Eu não tô vendo uma pobre de uma sarda do meu rosto. E tô achando linda. Ai, gente, tomara que preste, né? Eu estou indo para a minha aula de balé, porque agora sim eu sou uma pessoa que faz balé duas vezes na semana. Estou feliz. E vou suar, porque muitos se enganam quem acha que aula de balé é um negocinho fácil. Simples e que a gente não sua igual as condenadas. A gente sua batalha e desbatalha. Aí, eu vou testar lá. E vou te mostrar no final, antes de tomar banho de novo, como é que ficou este rostinho, tá? Eu não acredito que eu tô até agora gravando esse vídeo só com brinco. Sim, eu tava fazendo isso. Pode, tá? Tá autorizado a rir de mim nos comentários. Pode deixar tua gargalhada. Mas daí tu vai deixar tua gargalhada, tu também vai deixar teu like, né? Meu amor, obrigada. Vai te inscrever no canal dessa pessoa que tá ficando desmemoriada. Ah, meu pai do céu. Gente, tô chocada com essa base por enquanto. Chocada. Tu sabe que eu gosto muito de hidratar base, né? Então, eu tô com uma bruma aqui da LF Pro. Hum, aqui é das minhas favoritas. Hum, qual é o acabamento que diz aqui? Que eu já nem sei. Tem líquida, média cobertura, tem vitamina E, não falem em acabamento, né? Crouch free vegana, não testado em animais. Por que que tem crouch free vegana e do lado escrito não testado em animais é a mesma coisa? Tudo bem. Embalagem reciclável. Daí tem produto vegano, ó. Tá só se repetindo nos selos aqui. Testado dermatologicamente. Olha. Nossa, tem escrita aqui. Socorro. É muito pequenininho, gente. A base Melu by Ruby Rose é de média cobertura. Cheia de ativos que são ótimos para a sua pele. Como extrato de chá verde, extrato de algas marinhas, manteiga de carita e vitamina E. É aquela base ideal pra uma make mais elaborada. Mas em nenhum lugar fala de acabamento. Mas é um acabamento semi-mate, né? É um acabamento semi-mate. Muito do bonito. Obviamente, a gente tem influência aqui da hidratação por baixo, tá? Porque mesmo o creminho gel revitalizante, pele mista, a oleosa, que é pra ser um pouco mais seco, é remoliente. Então, assim, deu match? Acho que deu um match bom, assim, do jeito que eu gosto. Quem assistiu ao vídeo da minha primeira vez com o Melu, viu que eu utilizei esse corretivo e que ele até no final do vídeo já tava feio, já tava seco. Eu vou fazer uma coisa. Porque, assim, se eu não fizer isso, eu nem vou usar mais esse corretivo. Gente, de novo, tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Vou colocar aqui dentro olhinho. Vou botar o olhinho da boca rosa, diluidor, enfim. Porque, né, quero tentar dar uma sobrevida dele bonito aí. Botei seis gotas. Nem sei se cabe mais que isso, porque o negócio tá cheio. O certo, tá? É a gente colocar na plaquinha e fazer essa mistura na hora que for utilizar. Porque isso pode desestabilizar a fórmula. Abre brecha aí pra contaminação. Então, como eu vou usar só em mim, não vou usar em cliente? Azar o meu, entendeu? Mas fica essa ressalva, tá? Tô dando uma misturadinha aqui. E vamos lá. Agora vai ser legal ter essa cor mais clarinha. Ele é o MC50. E a base é MC52. Tu gosta de fazer desenhos no teu rosto? Para aplicar, corretivo. Tá. Eu vou parar de brincar aqui. E já sair esfumando, porque ele é mais sequinho, né? Então, ele vai... Conforme ele vai secando, vai ficando mais chatinho de esfumar. Então, já tacamos o pau no marco aqui. Já vou trazer para pau. Gente, a pele, assim, ó. Nesse momento da aplicação, fica tão bonita. Ai, podia durar bonito assim, né? Nossa, se durasse só minha aula de balé bonita, eu já estaria bem feliz. Aí, a gente sabe que, pelo menos pra um tiro curto... Ai, vou sair pra jantar. Ai, vou voltar pra casa, sabe? Ai, vou ali, já volto. A gente pode utilizar... Ok, são produtos baratinhos, né? Tô com a impressão que esse lado tá mais claro. Vou botar um pouquinho mais... Eu tô com uma luz mais perto de mim aqui. Ai, gente, eu não tô mexendo com essas luzes. Ai, que saco. Eu quero pintar minha parede atrás de branco. Pra me liberar do meu pano. Você tá me incomodando. Gente, assim. Pá! Tá bonita essa pele. O acabamento, a textura. Essa combinação ficou muito boa. Vou selar com o pó que eu estou bem acostumada, que é o pó de Bruna Tavares, né? Skin Powder, na cor Light. Vou selar com o pincel hoje, mas é um pincel que sela com vontade. Selo e já logo tiro esse excesso de pó. Vou selar aqui na área central do rosto, que é onde a maquiagem começa a... embora primeiro. Esse pincelzinho aqui da Marissade é muito especial, o MS2. Porque ele é bem anatômico. Chega a todos os lugarizinhos. E aí é legal que tu já aplica e já esfuma o pó, tudo junto. Pronto. Agora! Não! Tô louca. É que eu ia testar uma coisa, eu quero testar outra. Pera. Agora, vamos mudar aqui. Vou fazer um contorninho marrom nos lábios, mas esse produto aqui eu já tenho há bastante tempo, não é teste, é só pra fazer o contorno mesmo. É da Tracta. Pega esse truque agora, tá? Fiz aqui o contorno. Ui! Apenas. Aí, vou dar umas suídas assim, ó. E aqui, umas descidas. Pra parecer que o lábio é mais carnudo, meu amor! Mari Maria lançou esse produto lindo, maravilhoso, laranja, que eu amo. Plumpe, laranja, juntou todo o meu amor em um produtinho só. O Gloss Fire Kiss. Olha que cor mais linda. Detalhe, a cor dele é bergamota. Quem é da cidade da bergamota? Eu, Jessiquinha. Assim como Dona Lu Ferraz. São se bastando com a cidade da bergamota, das flores, dando um monte de coisa. Mas, a gente tem a festa da bergamota lá. Até falei isso na live, né? Que eu já testei. Então, eu vou utilizar esse produto agora. Ai, o aplicador, o aplicador. Esse aplicador é tudo. Maravilhoso. Vamos lá. Ai, que cor linda, 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 linda. Hum, cheirinho bom. Cheirinho não é de bergamota, tá? De tangerina, de mexerica, sei lá. Pode comentar aí de onde tu é e como é que chama essa fruta na tua região. Obrigada. Ele é bem fininho pra ser um gloss plump. Dos glosses plump que eu tenho, ele é o mais fininho. Tá demorando pra eu sentir algum efeito. Eu sinto, porque eu já usei ele, né? Mas, tipo, ele demora pra começar a queimar, pra começar a arder. E ele também arde menos, queima menos do que todos os outros que eu tenho. Ai, eu borrei, capaz. Ai, que não ia borrar. Achei a cor linda. Apagou a marcação que eu fiz aqui do bocão, mas tudo bem. Pelo menos ficou a dica aí pra ti. Se fizer, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Ai, o bocão, quero dar essa dica lá também. Agora tá queimando. Olha o tempo que demorou, tipo, um meio minuto pra começar a dar uma queimaçãozinha. Mas, assim, sussa, tá? Super sossegada. Vamos para esta paleta agora de Melu. Paleta de face. A Melu tem uma outra que é mais baratinha, que era a que eu queria, mas quando eu fui comprar não tinha mais. Ela tem quatro cores. É um contorno, um bronzer, um blush, um iluminador que é, tipo assim, branquíssimo. Não dá pra mim. Vou usar esse mesmo pincel que eu já tava aqui. E vou começar... Já que eu não vou usar o iluminador pra fazer minha técnica, vou começar pelo contorno que é bem bronzer, tá? Porque ele é bem quente e ele é bem pigmentado. Eu usei na minha live e dei uma chapuletada aqui na minha cara. Então, assim, bem de levinho. A cor é belíssima. É um tom quente. Assim, belíssima pra quem gosta de quente, né? Eu sei que muitas meninas preferem frio. E sei também da dificuldade de encontrar contornos frios, né? Mas pro gosto aqui da blogueira, tô satisfeita, satisfeita. Gente, eu não consegui superar a beleza dessa base ainda. Sério, eu tô achando a base muito bonita mesmo, selada. E eu nem usei bruma, né? Depois de selar. Ui, gostei muito. Gostei muito. Tô com medo agora nessa parte aqui, porque ele é bem pigmentado. E esse pincel também, como ele tem a cerda mais juntinha e mais curta, ele entrega uma pigmentação maior. Talvez eu devesse utilizar um pincel tipo um A29 da Macrylan. Cadê? Vou trocar, né? Sempre há tempo de consertar. Porque ele, ó, ele vai pegar mais leve aqui na aplicação. Queixinho, papadinha. Contorno do nariz, tô com medo. Vai ficar muito. Olha isso, gente. É super intenso, né? O contorno do nariz eu não vou fazer. Vou aproveitar que eu tô com o pincelzinho da Macrylan, que é mais fofis. E vou tentar. Vou tentar. Muito branco. Peraí. Ele é iridescente. É iridescente. Vocês não tão entendendo, ó. Pera, esse branco, esse branco. Vai dar pra usar. Felicidade da blogueira. Tá. Fiz o suatão aqui. Olha. Tá vendo que ele fica rosado? Olha como ficou no rosto. Eu amei. Gente, eu não tava esperando porque eu não tinha nem dado bola pra ele. Claro que não dá pra carcar tanto, né? Mas que belíssimo. Fica indo um pouco o clarônio, hein? Fica. Mas azar. É iridescente. Ele brilha pro rosa. Sai, moto. Eu tô no meu momento. Ele brilha pro rosa. Obrigada, senhor. Estou impactada. Ai, vou ter que fazer um vídeo pro Instagram. Pelo amor de Deus, falando dessa paleta. Amei. Mas nunca... Mas eu não ia nem usar. Pra ver, ó. Dêem chance. Dêem chance pros produtinhos. Eu não ia nem usar essa paleta. Agora eu só quero... Essa paleta não. Essa cor. Agora eu só quero ele. Aí, vou fazer um acabamento aqui com o bronzer. Só pra mesclar melhor esse encontro do iluminador belíssimo, divino. Que se chama Milk Moon com o contorno. Que se chama Chocolate Cake. O bronzer se chama Forever. E o blush se chama Pink Pop. Que é o bichinho que eu vou usar agora. O da patinha. Da patinha do cachorro. Achei linda essa cor também. Também ele é... Ai, é bem o meu número, assim, pra blush. Blush coral. Super da minha cartela. Super concordo que me valoriza. E ele é acetinado. Acetinado com glow bem lindo. Gente! Ó aqui, ó. Deixa eu te mostrar bem como ela é. Quarteto de blushes e iluminadores. Ai, ele disse que é blush no caso. Tá bom. Faz sentido ser blush. Porque é muito quente pra ser contorno. Mas eu usei assim. Gente! Estou bem, bastante mente impactada. Vem com 13.2 gramas. Eu devia ter feito um vídeo só com ele. Putz! O quarteto de contorno blush iluminador... Ai, aqui já fala quarteto de contorno blush iluminador. Tá bom, Ruby Rose. Melu, decida-se. Possui textura cremosa garantindo uma boa aderência e pigmentação à pele. O seu efeito proporciona um acabamento incrível para a sua make. Gente, em nenhum lugar tá avisando que o negócio é iridescente. Como assim? Vocês já viram alguém falando sobre isso? Impactada! Impactada! Bruma, né? Bruma. Banho de Bruma, que chama! Peraí que este é o meu momento, Brasil. Gente, senão vocês não estão entendendo. Esse quarteto já bota lá na listinha. O carrinho de vocês, na Super Gloss, que foi onde eu comprei. Tem desconto. Cupom GERROESE. Nem sei se ainda tá válido, mas eu acho que ainda tá. Te joga lá. Vamos parar aqui pra observar o lábio. Olha o plump maravilhoso que deu, gente. Fiquei chocada. Tu sabe que agora ele tá ardendo um pouquinho mais. Tipo assim, do nada começou a arder de novo e eu não apliquei mais nada. Sei lá. Segunda fase da ardência. Achei um bocão. Gostei. Olha isso. Maria Maria! Vou fazer um olhinho. Tá, vou fazer um olhinho mais rápido, simples. Até porque eu me empolguei tanto aqui testando essas coisas que eu esqueci da vida. Vou continuar com essa paleta aqui maravilhosa. Me desculpe. Vou aqui no chocolate cake, que eu estou com muita vontade de comer um, inclusive, esfarela. Quando vai usar, tá vendo? Com um pincelzinho de óleos e esfarela. Mas azar. Pode esfarelar o quanto quiser, querida. Tu continua tendo me agradado demais, demais, demais. Fazer uma maquiagem bem normal, entre aspas, assim, bem que eu já tô acostumada. Só pra dar uma diminuída no gordinho do olho. Aí eu quero tocar esse iri decente. Quero usar mais, mais concentrado agora. Tô pegando aqui o bronzer. Ah, que lindo que fica no... Olha isso, gente. Que lindo que fica no olho. Putz, uma paleta pra viagem, pra aquelas maquiagens básicas do dia a dia, baratinha. Ai, nesse quesito o Ruby Rose não decepciona. E eu continuo achando a base linda. Agora eu vou pegar um pincel bem aplicador. Presente assim no branquinho. Branquinho que fica rosa. Olha! Ai, fofo. Vem de perto. Fica um rosinha muito delicado. Amei, amei, amei. Quanto mais concentra, ao invés dele ficar mais branco, ele fica mais rosa. Que lindo. Vou puxar aqui um pontinho de luz. Olha, já vou juntar pra cá. Ai, gente. Nossa, que coisa mais linda. Não tem, né? Quando eu fico embasbacada, vocês notam. Não tem como disfarçar. Vou pegar esse tomzinho de baixo aqui. Já que eu tô usando tudo, né? Esse tomzinho de baixo não. Esse tomzinho de cima vai ser abaixo do olho. O cérebro já tá lá. Vou fazer um acabamentinho pra usar todas as cores aqui no olho também. Vamos para as máscaras de cílios. Sim, Drid, lançou duas máscaras à prova d'água. Eu tava querendo muito máscara à prova d'água. Travei. E, nossa, muito feliz. Não vou poder testar uma prova d'água agora, porque estou indo pra minha aula, né? Mas ainda testaremos. Olha só. Temos essas duas lindezas. A azulzinha promete cílios de boneca, porque o nome dela é Doll Effect Waterproof. E a prata Long Lashes Waterproof. Então, eu imagino que um seja de alongamento, né? A Long Lashes e a outra de volume. Vamos ver. Vamos ver como é. Olha o aplicador. Eu acho que é igual. Qual a máscara tem esse aplicador? Ah, da Boca Rosa. Tem o Ouriço na ponta. Já vamos botar pra jogo aqui. Já vamos botar pra jogo. Usei uma camada de cada e depois duas camadas de cada, pra gente ter noção. O aplicador grande sempre é, pra mim, um problema, porque eu borro tudo. Tô achando que tá vindo pouca máscara no aplicador aqui. Vou tentar mais uma vez. Adoro o Ouriço, né? Já falei isso, porque eu consigo puxar os cíliozinhos aqui do início do olho. Mas olha, a minha impressão foi que ela realmente é uma máscara de alongamento. O cílio ficou mais longo, mas não tem aquele volume que eu gosto, que eu espero encontrar nessa máscara aqui, né? Efeito de cílios de boneco. Ah, é um aplicador pequenininho! Êêê! A pessoa aqui que não tem muita destreza pra usar aplicador grande, fica feliz quando vem um aplicador pequenininho. Imagino que o combo das duas máscaras deva ficar legal. Hum, isso aqui já tá sendo mais promissora. Ai, mas gostei muito que é a prova d'água, gente. Gostei muito que é a prova d'água pra atendimento. Isso aqui é ótimo. Vou fazer uma camadinha da mesma forma que eu fiz da outra, que foram com as duas camadas, né? Apliquei, xuxei ele de novo, né? E apliquei. Então, duas camadas, duas camadas. Dá pra dizer que já foram. Ignora o borrão. Observe. O que que tu achou? Qual seria teu lado preferido? Eu vou esperar um pouquinho e já vou dar mais uma. Não, não vou esperar muito, né? Pra prova d'água. Mais uma camada X. Realmente, esse aplicador deixa os cílios bem separadinhos. E mais alongados mesmo. E esse aqui já é mais... Ele deposita um pouco mais de produto na raiz, né? Então, ele é mais de volume. Vou esperar secar, tirar o borrão e te mostrar de novo que daí o borrão não vai interferir no teu julgamento. Fechou? Tentei limpar aqui. Fiz uma camadinha também abaixo. Observe. 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 O que que tu achou? Qual te agrada mais? Eu vou te dizer que olhando agora, reta aqui pro espelho que eu tenho aqui abaixo, eu tô achando bem parecido os dois efeitos. Mas quando eu viro e consigo ver só o cílio, assim, esse ladinho aqui me agrada mais por ter mais volume. Mas, de novo, eu ainda quero testar as duas em conjunto, porque eu acho que vai dar um conjunto bem, bem legal, bem interessante. Gente, pelo amor de Deus! Eu simplesmente amei esse vídeo, amei gravar esse vídeo, eu fiquei muito empolgada. Assim, ó, só compra, tá? Só compra, não tem mais o que falar dessa paleta, eu achei ela maravilhosa, vai durar horrores, é super baratinho, em torno de 30 reais, eu acho. Quatro cores, né? Vai durar bastante, tem 13.2 gramas. Este produto eu achei super, super, super prático, gostoso, cheiroso. Ai, gente, eu amo um esfoliante. Pena que não dá pra usar todo dia, né? Se não, eu usaria todo dia. A base, eu gostei muito por enquanto, vamos ver como ela vai se comportar. Olha, tá linda. E o corretivo, gente? Hidratando bem, ó, e aplicando uma gotinha ali de um óleo indiluidor, ele ficou muito bom. Outro produto que eu te recomendo muito, se tu gosta de gloss plump, é este, o da Mari Maria. Achei lindo, achei a cor linda, achei a cor que ficou no lábio e que não ficou laranja, né? Porque, bem ou mal, a cor do lábio interfere aqui, porque ele é um laranja translúcido. Achei lindo, achei lindo, o efeito lindo, tudo lindo. Então, esses foram os produtos de destaque super, super positivo, que eu acho assim, ó, tem que ter. A base, aguarda, aguarda o meu retorno pra eu poder te contar depois da aula de balé. As máscaras, se tu tá procurando uma máscara à prova d'água, fica a dica aí. E, obviamente, eu gostei mais, deixa eu ver se foi assim mesmo, não. Dessa azulzinha, que tem o aplicador que a gente, que eu tô mais acostumada, habituada, que me dou melhor, que é pequenininho. Os hidratantes, gostei. Ai, gente, aqui, ó, também. Ai, tudo que eu testei, eu gostei, tá? O lip oil da Melu, gostei também, achei que hidratou bastante os lábios. Eu quero usar pra dormir, pra ver qual é. Os hidratantes da Drid, achei bem interessante a proposta, né, por serem, assim, específicos, né, pros tipos de pele. Gostei, gente, eu gostei de tudo. Azar é de vocês, vão ter que comprar isso tudo agora, porque eu gostei de tudo. Voltei da aula de balé, eu suei horrores. E a base, gente, a base meio que derreteu, assim, bastante durante a aula. Vem de pertinho, vê como ficou, ó, que... Onde brota muito suor escorreu, ficou bem feio. Ó, aqui onde o dinossauro permanece lindo. O problema dessa base é o suor. Óbvio, né, o suor vem de dentro e vai expulsando, vai empurrando pra fora a maquiagem. Mas o fato é que eu tenho bases que resistem muito mais. Obviamente, essa base não é a prova de água, não é a prova de suor. Foi somente um teste, já que eu tava indo mesmo pro balé pra vocês verem, tá? Então, assim, eu continuo achando que é uma bela de uma base pro dia a dia, se tu não for suar. Ou se não for tomar uma chuva. Mas, assim, principalmente pra tiros curtos, sabe? Porque eu gostei muito disso aqui, ó. Ficou muito bonita essa pele, assim. É isso, meu amor, né? Eu trouxe mais esse complemento aqui, a título de curiosidade. Deixa teu comentário aqui abaixo se tu também ficou impactado com essa sombra iride... Sombra não, hidratante, não! Iluminador iridescente. Tu já sabia? Tu já tinha visto alguma resenha? Tu sabia que ele ia ser assim? Eu caí pra trás. Amei demais. Obrigada, Adri, por ter me mandado os produtinhos. Melu nunca me nota esperando aí sentada um dia que me nota pra gente fazer uma publi, porque eu estou amando os produtos. Um super beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau!